É com muito prazer que nós estamos aqui pra enaltecer essa equipe de policiais militares que fez esse brilhante trabalho aí na... salvando essa criança aí que estava praticamente sem vida, sem sinais vitais. Agora a gente percebe ali, ô Tenente, perdão, a gente percebe ali a alegria da família, né? Como é que é, como é que é pros senhores, né? Quando é uma ocorrência como essa, né? Porque a gente sabe, eu creio que os três aí devem ter filhos, e a gente acaba se colocando no lugar desse pai e dessa mãe que chega desesperado encontrando socorro ali, né Tenente? Bom, é uma ocorrência típica, né? Não é corriqueira, ela é mais do... é muito raro isso ocorrer, mas quando ocorre, graças a Deus, nossos policiais têm esse treinamento pra estar podendo ajudar a sociedade de diversas formas, né? Não só combatendo crime ou resoluções de problemas, mas também nas soluções salvamente vidas, assim quando há necessidade, quando não tem outra ocasião. Agora, Tenente, a gente percebe ali que de pronto os policiais já saem pra atender essa ocorrência. Agora, como é que nesse caso eles acabam agindo, né? Porque a polícia tem todo um treinamento justamente pra essas situações também. Eu queria que o senhor explicasse pro nosso telespectador quais essas manobras que foram utilizadas nesse caso do socorro dessa criança. Enfim, é... Primeiramente, o sargento Jefferson estava ali atendendo uma ocorrência de acidente de trânsito. E nesse atendimento veio o pai, desesperado ali, porque a única opção que ele teve foi a polícia militar. Ele não conseguiu falar com o SAMU ou até mesmo com o Corpo de Bombeiros, mas questões de ligações e não tinha condições de fazer contato. Viu uma viatura ali no desespero. De pronto, o sargento Jefferson fez esse... Deslocou até o endereço da residência e lá deparou com a criança já sem os seus sinais vitais aparentes. Foi quando iniciou-se aquele processo de... Ele verificou, né, que logicamente a criança estava engasgada, havia se engasgado, e iniciou-se aqueles primeiros socorros. Até ele mesmo pode relatar com mais clareza como foi feito, mas é aquele primordial. Colocar a criança de costas, de corpo torçal, fazer pressão nas costas, até que a criança conseguiu vomitar e voltar aos sinais vitais. Mesmo assim, ela precisava daquele atendimento médico de urgência, e mesmo com esse todo o procedimento que foi feito, houve a necessidade de um encaminhamento o mais rápido possível, a unidade de saúde mais próxima. Chegando lá, o próprio médico mesmo havia dito que, em um, dois minutos, se a equipe não tivesse socorrido e não tivesse feito aqueles primeiros socorros, com certeza a criança estaria sem vida. Foi gratificante para nós, né, polícia militar, é claro, mas em estar servindo, salvando essa criança aí, e para nós foi extremamente e de muita importância e muito gratificante. Olha, eu percebo aí, Tenente, que o soldado Vilela e também o sargento Jefferson, que estão aí ao seu lado, eles aparecem, inclusive, na foto ali ao lado da família. E eu convido agora os senhores para acompanharmos juntos aqui, Tenente, esse vídeo da mãe, ela gravou a Ágata, né, a mãe Raquel, a menina Ágata Raquel Araújo, gravou um vídeo aí e a gente acompanha agora. Pode rodar. Venho hoje, através desse vídeo, para agradecer aos policiais que, graças a Deus, estavam aqui perto da minha casa ontem à noite e ajudaram a desengasgar minha filha, que ontem à noite ela estava bebendo leite, coloquei ela para dormir e ela estava meio que querendo vomitar. Eu tentei desengasgar ela, não consegui, os policiais chegaram, conseguiu desengasgar ela, levaram ela no pronto-socorro junto comigo, ficaram lá prestando todo o atendimento junto com a gente, tá? Eu queria agradecer muito a eles, ela está aqui, ó, bem graças a Deus, tá? Muito obrigada. Olha que maravilha. Ô, Tenente, eu quero agradecer muito. Ô, Sargento Jefferson, obrigado. Soldado Vilela, obrigado também, que Deus abençoe os senhores sempre. Tenente, parabéns pelo trabalho de toda a equipe, parabéns a toda a Polícia Militar por estar sempre preparada para essas situações também. Nós que agradecemos, não só o 8º Batalhão, como o 2º Comando Regional, que atende toda a região metropolitana de Goiânia, em especial a Aparecida e região, e ao Comando da Polícia Militar também. Nós estamos à disposição e para nós é sempre gratificante esse tipo de situação e esse tipo de felicidade. E queremos dizer que a Polícia Militar está sempre à disposição dos cidadãos de bens. ... ...